Fala galera, Diogo da JonesBazaar.com, hoje é domingo Tô preparando a caixa aqui pra sair, tá? Isso aqui é uma caixa de perfume da Fragrancex, tá? Todos sabem aí que tem vendido bastante Isso aqui é uma caixa TFT, uns 35 perfumes Não tem mais perfume embaixo porque a caixa é grande, tá vendo? Tô fazendo essa caixa aqui, tá? Vai ser dividida em duas Mas era de um cliente só Tá galera, se quiser comprar a Fragrancex na conta de atacado Deixa essa mensagem embaixo aí, no vídeo aí Com seu e-mail, tá? O valor é bem barato, tá? Desde que eu comecei, não parou, a galera tá comprando muito Porque perfume, perfume importado sabe como é que é, né? É, a galera vende muito Então, galera, os valores são bem baratos, tá? O CKB, tá? É por 13 dólares Desse kit 100ml Também tem CK1 aqui também Deixa eu ver se é ele Tá? Por 12 ou 13 dólares só Tá? Eu cobro o valor do perfume mais 7% Do meu serviço Depois o frete pro Brasil, tá? Galera, pega a lista aí A lista tá embaixo na descrição do vídeo no YouTube Baixa aí que você vai ver os valores Os valores claros estão em dólar Porque eu moro aqui nos Estados Unidos Então, se quiser baixar Por favor, baixa a lista aí embaixo aí Se quiser saber como comprar Também tem a descrição no YouTube Meu e-mail Ou se não, você deixa seu e-mail, tá? Que eu respondo pra você Tá falando Se você não tiver cartão de crédito Não se preocupe Você pode depois estar No meu Itaú Aí no Brasil Em real E eu mando pra você A mercadoria E ela chega pra você aí No prazo de 10 a 15 dias, tá bom? Esse aqui vai ser Priority e-mail E ela vai chegar no prazo de 10 a 15 dias Se for fosse clássico Ou mais barato Até 4 pounds, tá? Você vai receber na base De 30 a 50 dias, tá bom? A galera geralmente manda Via Priority e-mail Porque chega mais rápido Então dá pra vender tudo E ainda pagar o cartão de crédito, tá? Galera, fica a dica aí Essa caixa aqui tem mais ou menos De 32 a 35 perfumes Tem mais alguns embaixo também Tá? Se quiser, galera Comprar Deixa a mensagem pra mim embaixo aí E também dê um like aí No canal aí da Jones & Bazar Tá? Faça quantas perguntas quiserem Porque Eu respondo Todos os dias, tá bom? Fica aí A dica de perfume Tá? Você pode redirecionar também De outro site Tá? Esse aqui é um Jean Paul Você pode também Redirecionar de outro site E mandar pra mim Aqui Esse aqui é um Tester Tá vendo? Tester Esse aqui é um Tester 212 Que é mais barato ainda Quando é Tester É mais barato Você pulou um biscoito ali Tá? Tem mais outros aqui também Tem muito perfume, galera Muito perfume Esse aqui é bonito Acho que essa é a marca dele É a Bugari Tá? Deixa essa mensagem aí, galera Eu tô todo dia respondendo Vai ser um prazer te ajudar Responder e tirar essas dúvidas Meu nome é Diogo Azevedo Eu sou da johnsonvazar.com Já trabalho com redirecionamento E venda online, galera Tá? Já tem 6 anos Tá? Esse ano vai fazer 7 anos Graças a Deus Duvidas me perguntem Se gostou dá um like Se inscreve no canal aí Na esquerda aí Clica aí Se inscrever Tá? Ou subscribe Se for o teu Facebook For inglês Se o teu YouTube For inglês Se inscreve aí Eu tô gostando do vídeo Não somente de perfume Mas também de roupa Tá? Aí eu postava Tá? E tem mais outras coisas Aqui ao meu lado Que eu farei Até que tem roles Que era aqui também Aqui dentro também Tá bom? Fique com Deus, galera Uma ótima semana pra vocês Bom descanso Bom domingo pra vocês E vamos que vamos Um abraço Até já